Estou aqui com meu amigo Juliano, vamos com uma matéria, não é? Agora sobre, claro, dependência química aí, né? Na tela aí, joga na... vamos lá! Já está aí? Mas não vai a chamada, que é a chamada? E agora... Vou dar a chamada mais bonita da televisão, pode estar certo disso. Meu amigo Juliano, boa tarde. Como é que está, Vareta? Tudo bem? Vamos falar sobre a dependência química que está aí, essa loucura, não é? As pessoas, as famílias se destruindo, tapando com a família. Como é que você vê isso? É, Vareta, hoje eu vim falar também, dentro desse assunto da dependência química, hoje uma discussão que está acontecendo muito é sobre essa questão da regulação de bebidas alcoólicas nos estádios. Então tem alguns estados que já estão caminhando, regulamentando... A lei existe, só que as pessoas não cumpriam as leis. Exatamente. E aí a gente sabe que tem um problema grande com a questão da indústria, né? Da bebida. Mas a gente sabe também que o estádio de futebol é um lugar onde não frequentam só pessoas adultas. A gente tem a exposição também de jovens, crianças, que mesmo acompanhados dos pais, não podem... não deveriam estar expostos a essa situação do álcool, né? E a gente sabe também que é um lugar onde as emoções estão sempre altas, né? Então se as pessoas estiverem consumindo uma substância, no caso o álcool, que vai causar uma alteração de consciência, por si só, infelizmente, já acontece a violência nesses espaços. Ela estando ainda encharcada pelo álcool, a coisa pode ficar mais problemática, né? E a gente sabe também que tem muitas pessoas que frequentam o estádio que já tem o problema com a questão do álcool. Quer dizer, o álcool hoje também é tanto consumido quanto a droga? Com certeza. Você acha que o álcool é o começo também para o garejo para a droga? Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o álcool e o tabaco ainda são as drogas que mais matam no mundo. Ponto. E são as drogas lícitas. E a gente sabe no depoimento de vários dependentes, várias pessoas que passaram por esse problema, que o álcool foi sim uma porta de entrada, foi o início para o uso de outras substâncias. E o último estudo nacional que aponta sobre isso, que é o LENAD, fala que hoje, infelizmente, as nossas crianças já estão consumindo as primeiras doses de álcool a partir dos nove anos. Eu acho o seguinte, viu, doutor? Em todos os lugares e eventos públicos, deveria ter uma chamada igual a minha, dessa dependência química. E alguém falando, não se utilize nisso, porque as pessoas se alertam. Tanto que a Polícia Rodoviária Federal começou a botar os carros com capotamento, com mortos, no meio das pistas, para as pessoas se conscientizarem. Então, todo lugar público, antes de sair qualquer evento, teria que ter cuidado com dependência de você. Eu até queria aproveitar, Baret, sei que não tem mais tempo, mas assim, nós estamos fazendo prevenção no teu programa também. Esse quadro que você colocou aqui para o Recomençar, né? Isso. Para o Centro Terapêutico Recomençar, que é a nossa clínica, ele acaba sendo também um espaço de prevenção. A referência aqui para o Estado do Sergipe. Então, Juliano, um abraço, sucesso e breve. Espero que as empresas públicas, o governo, comece a estar em todos os lugares, de evento, saia antes, direcionando o problema químico e do álcool para quem está naquele evento, evitar. não então apesar de se incomodar. E aí, gente, ela compra o Telefoneilitoso, a lokóats, a defesa, a defesa. É isso aí, gente, digamos, não seiivamente.